Servidor em Foco, o espaço do colaborador da Prefeitura de Limeira. Valéria Sabino de Campos, ou Aval, como é conhecida na Secretaria de Urbanismo, é servidora pública há 22 anos e já passou por diversos setores da Prefeitura de Limeira. Aqui, começou como estagiária em 1992. Eu fiz estágio em 92, quando eu estava estudando no Colégio Técnico de Limeira, no Cotil, como técnica em edificações. Aí eu fiquei três anos fora. Depois, em 95, a Prefeitura abriu uma vaga de desenhista. Eu levei o meu trabalho, na época, para a arquiteta Josiane Arede, que trabalhava na Indel, eu mostrei o meu trabalho e eles gostaram e me contrataram. Aí eu fiquei na Indel de 95 até 2005, 2006, na verdade. Após dez anos na Indel, Valéria foi convidada a voltar para a Prefeitura. Depois de um ano, a Prefeitura ligou em casa e falaram, olha, se você estiver interessada em voltar. Daí eu fui trabalhar na Secretaria de Planejamento, na época, que hoje é a Secretaria de Urbanismo. E estou lá até hoje. Dentro da Secretaria de Urbanismo, uma nova função, agora como efetiva. Hoje, seu cargo é de tecnóloga em construção civil e trabalha com os projetos de segurança contra incêndios. Eu sou formada em tecnologia de construção civil e estradas pela Unicamp. E eu tinha passado em terceiro lugar nesse concurso, aí eles estavam precisando de tecnólogos, chamaram então. E aí eu comecei a trabalhar com projetos de bombeiro. A Prefeitura até então não tinha um profissional que fazia esse tipo de trabalho. E aí eles me pagaram um curso em São Paulo. E atualmente eu estou fazendo o projeto de bombeiro do Teatro Municipal. Por exemplo, uma escola, eu vou até a escola, vejo se o projeto que a gente tem lá arquivado, coincide com o que está no chão, se foi ampliado alguma sala, foi feita alguma cobertura a mais, tudo. Se não tiver, a gente atualiza esse desenho e eu vejo se na escola tem algum equipamento de incêndio já instalado ou não, porque às vezes tem. Não tem projeto, mas tem algum equipamento que foi comprado, né, numa medida preventiva. E aí eu analiso o que tem que ser feito para complementar isso e faço a documentação para dar entrada no bombeiro. Valéria fala um pouco sobre os desafios do trabalho em uma instituição pública. É bem trabalhoso, é bem complexo, as obras são grandes, são desafiadoras. A gente vem desde lá de trás sempre tentando lapidar as coisas, porque o sistema é muito burocrático e precisa ser, né. Você não compra uma borracha simples, vai lá e compra uma borracha. Você tem todo um procedimento por trás, porque não pode gerar favoritismo para um lado ou para o outro e isso às vezes amarra o nosso jeito de trabalhar. Fico quebrando a cabeça até achar uma solução, porque a gente se depara com várias coisas. O prédio é histórico, o orçamento é baixo, né. Então tem uma série de questões que a gente tem que equacionar. Nós, como funcionários públicos, muitas vezes nós somos guerreiros. Eu quero que todo mundo usufrua dos imóveis da prefeitura, assim, com segurança. E aproveita o espaço para fazer um apelo aos cidadãos limeirenses. Eu pediria mais colaboração da parte do munícipe para com os imóveis da prefeitura, por exemplo. Porque, assim, a gente tem essa luta de tentar fazer o melhor aqui dentro, com pouco recurso e tudo mais, mas às vezes a gente fica chateado ao contrário. Você acaba de reformar uma quadra, dois meses depois ela está depredada. As pessoas também, elas podem colaborar muito com a prefeitura, mas não pela prefeitura, para elas mesmas. E a gente poderia ter uma cidade muito melhor se as pessoas também tivessem zelo com a cidade. Como servidora, Valéria se sente realizada. Na verdade, eu me sinto muito grata, porque eu acho que Deus coloca as pessoas nos lugares certos. E eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de fazer coisas que vão melhorar o mundo. Então, eu vejo que no meu projeto eu estou fazendo alguma coisa que é para o bem das pessoas. A gente é um servidor para o público. Eu gosto de trabalhar na prefeitura, gosto muito do que eu faço, quero me especializar mais. E, assim, quero até o fim fazer o meu melhor. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor.